A questão da falta de médicos e que cada vez mais isso vem se tornando frequente, fica mais difícil encontrar especialistas, principalmente na área de pediatria, nos hospitais, porque sobram vagas. Não existe profissional e poucos profissionais buscam fazer esse tipo de especialização, uma realidade vivida não só aqui em Itajaí, mas em todo o Brasil. Instituições hospitalares tentam encontrar alternativas, formas para suprir essa carência. Ontem, duas novas médicas residentes se formaram pela Univale, uma realidade hoje pouco comum. A pediatria foi um sonho desde os tempos de escola. Larissa sempre quis trabalhar com crianças. Hoje, a rotina dela é no pronto-socorro do hospital, quando passa 24 horas atendendo os pequenos. Carinho e dedicação que essa profissional tem de sobra. Sempre quis ser pediatra e eu descobri que para eu ser pediatra eu tinha que ser médica. Eu procurei fazer medicina e durante a faculdade isso nunca mudou. Eu sempre entrei querendo ser pediatra e passei, depois que terminei a faculdade, passei em alguns locais, escolhi o Pequeno Anjo para fazer a pediatria. E depois disso também fiz outras especialidades e não me arrependo, acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas médicos como a Larissa, que escolheram essa especialidade, estão em falta em todo o país. Segundo uma pesquisa divulgada pela Sociedade de Pediatria, 43% dos atendimentos de emergência são feitos por médicos que não têm especialização para atender crianças. Em 1996, pelo menos 13% dos profissionais eram pediatras. Hoje, não chega a 10%. A dificuldade é maior nos prontos atendimentos. A valorização do plantonista, isso em todo o local, não tem sido das melhores. Fez com que ao longo dos anos, em termos de valorização profissional e financeira, faça com que o pessoal procure outras atividades menos estressantes do plantão. E em busca de um ganho melhor. Então, isso fez que realmente, ao longo das décadas, o pessoal comece a deixar essa vida de plantão e procure outras atividades. Fazer consultório, fazer concurso público. Então, o pessoal acaba migrando para outras atividades, dentro da pediatria, mas outras atividades. É muito prazerosa. Para quem gosta, a gente faz com prazer. É claro que a gente sofre, tem momentos de sofrimento, tem momentos de alegria. Mas não é uma vida muito fácil, não. Uma realidade que chega aos hospitais da região, como em Itajaí. O Hospital Pequeno Anjo, que atende somente crianças com até 15 anos de idade, vive na prática essa realidade. A instituição não consegue contratar médicos pediatras. E há pelo menos dois anos, as vagas disponíveis aqui no pronto-socorro não são preenchidas. São pelo menos dez novas vagas que deveriam ser ocupadas por médicos pediatras. Existe uma falta de médicos para atuarem principalmente no pronto-socorro dos hospitais. Não só do Pequeno Anjo, mas pelo que a mídia tem veiculado, é um problema nacional. Os demais profissionais nós acabamos buscando em estados vizinhos, Paraná e Rio Grande do Sul. São profissionais que se deslocam, vêm, cumprem a sua carga horária e depois voltam à sua cidade de origem. Uma das alternativas encontradas pelo hospital tem sido o programa de residência médica em pediatria da Universidade do Vale do Itajaí, que existe há sete anos e forma novos profissionais. Adriana é uma das alunas que optaram em fazer especialização em pediatria. Ela veio do Rio Grande do Sul para estudar na Univale. Eu gosto e sempre tive o retorno das crianças também, quando eu atendia no posto de saúde, né, depois que eu me formei. E daí isso só confirmou aquilo que eu sempre pensei. A cada ano a universidade forma dois médicos na área. A paranaense Priscila e a catarinense Vanessa receberam o diploma na tarde desta sexta-feira. Profissionais que têm um desafio pela frente. Partir para essa área mesmo, de trabalho, de plantões, de consultório e tudo mais. As novas profissionais formadas pela Universidade de Itajaí vão ajudar a reforçar o quadro de doze médicos do hospital. O que ainda não é suficiente para atender a demanda. Poucos que querem isso para a vida, mas acho que tem que ter muito amor, muita paciência, compreensão. Para tentar se lançar no mercado com muita calma, muita tranquilidade para poder dar conta dessa criançada que está aí. Parabéns às novas profissionais. A gente torce que elas fiquem aqui na região e especialmente no Pequeno Anjo, que atende aí a demanda de pacientes de toda a região do Vale do Itajaí. Único hospital aqui na nossa região especialista, né, que tem essa especialidade infantil.